Sim, isso é um shopping, mas não, não vamos fazer compras, quer dizer, vamos fazer compras de casa, né, de comida. A gente já tá zerado, o nosso estoque já está abaixo de zero, e assim, a gente já tá dois dias comendo macarrão com coisas diversas. Com o que tem, macarrão com farofa, macarrão com ovo, enfim. E aí, vamos fazer compras com a gente? 50 euros é a nossa cota máxima para gastar. É o que a gente tem. A gente compra toda semana, então são 50 euros por semana. É o nosso limite. Vocês acham pouco? Vamos ver o que dá para comprar com 50 euros? Vem com a gente. Cara, sabe qual é a minha maior reclamação do mercado aqui de Portugal? Sinceramente, é essa droga desse carrinho. Aqui, ó, a roda dele, se você puxar ele vem para o lado, tá vendo? Ele anda sozinho. Não é só as duas rodas da frente desse movimento, o S4. E isso, para mim, é a maior reclamação aqui de Portugal, cara. Eu sempre bato nos outros com essa droga desse carrinho. Lencinho umedecido. E toda vez que a gente sai com os cachorros, às vezes eles surgem uma patinha. Vocês sempre vão ter da bolsa. Já temos 96 cêntimos. Vamos ver quanto vai dar essa conta aí, hein? E a Coca-Cola? Sem Coca-Cola. A gente vai nesse Lipton aqui, ó, que tá na promoção, ó. Que isso? Tá de graça. Lipton tem no motorhome e Lipton ainda tem. Gente, metade do preço é Lipton. De limão, R$4,70. Olha só. Que promoção boa. E? De R$9,16 por R$4,76. Não. Ainda tem no motorhome. Ainda tem. Ainda tem dois garrafos. Ainda tem duas garrafas no motorhome. Então a gente não precisa coca-cola. Por favor. Não, 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 não. Por favor. Coca-cola não tá na promoção. Não tá assim. Eu juro que vai tá, quer ver? Vai tá num preço home, maravilhoso. Vai sim. Adquiro. Caraca, mas olha só. Não, aqui é R$4,98. R$4,98 por um litro. Eu bebo a coca, você bebe o ICT, pronto. O ICT são 6 litros por R$4,17. Quatro pouquinho. Você bebe aquilo lá e eu bebo aqui, a gente não briga. Você bebe mais litro, você bebe 6 litros, você bebe o 4 litro. Nós somos unidos. Nós somos unidos. Não. Não, cara. Mentira, porque ele bebe a minha Coca-Cola, gente. É porque tem o meu, né? Não, mas tem o ICT, Coca-Cola. Ele pega a Coca-Cola, é verdade. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não. Porra, eu sempre perco nessa briga aí. Eu tomo Coca-Cola, reclamo. É claro, tem na geladeira gelada. Quando ele bebe a Coca-Cola, eu vou gravar pra vocês verem. Eu não bebo não, né? E aí se tinha Coca-Cola, não me deu coca. Eu não bebo quase Coca-Cola. Muito difícil, muito difícil. Desodorante. Uma observação sobre o desodorante daqui. Galera, não é tão bom igual no Brasil. No Brasil você usa e fica tranquilo o dia inteiro. Aqui você tem que ficar dando aquela checada de leve assim, ó. Só pra ver se tá tudo ok. Aqui no Mercado Jumbo, é bom que tem uma seção de produtos de fora daqui de Portugal. Cozinha tailandesa, cozinha indiana, cozinha asiática, cozinha japonesa, chinesa. E tem também a brasileira, que é onde a gente sempre vem e compra tapioca, farofa, essas coisas. A tapioca a gente sempre leva, porque a tapioca sempre salva a nossa vida. E dá pra gente fazer várias coisas com ela. Mas a farofa é uma coisa meio carinha aqui. Na primeira vez que a gente veio, gente, a gente comprou três pacotes. Então a gente ainda tem. Mas custa três euros um pacote desse, cara. Mais de doze reais um saquinho de farofa. É caro. Olha o que que tem na seção do Brasil. Aloe Vera Drink. Tem isso aí no Brasil, gente? Eu nunca vi no mercado. E até que a tapioca custou dois e noventa e nove. Até que não tá tão caro assim, não. Até porque no Brasil ela custava oito reais. Então é pouca diferença. Mas vale a pena. E essa aqui é uma das nossas partes favoritas, gente. Olha a quantidade de molho que tem aqui. Dá vontade de levar todos. Só que esses a gente tem no nosso motorhome. Então esses não vão precisar comprar hoje. E macarrão, gente. Macarrão é sempre salva a vida, né? Isso é uma das coisas que a gente mais come no motorhome. Porque ele é prático de fazer, é rápido. O arroz daqui ele não é tão bom. Acho que a gente já até comentou. A gente já tinha comentado, né? Em outro vídeo. Que o arroz daqui não é... Mas o meu arroz é muito bom. O que eu faço, olha. Isso é verdade. Mas ele é meio duro assim, sabe? Então a gente acaba comendo mais macarrão do que arroz. E tá na promoção, ó. Verdade. 41. 41 cêntimes. Vamos levar dois. Eu ia falar pra levar três. A minha seção preferida. Chocolate. E esse daqui é o meu preferido, ó. Milka Oreo. E é tanta opção de Milka, gente. E é um mais gostoso que o outro. Não tem como você escolher qual que é o melhor. Dá vontade de pegar... Pegar todos assim, fazer aquele arrastão assim. E jogar tudo no carrinho. Esse ou esse. Esse aqui é de Og. Esse aqui é de... Três tipos de chocolate diferente. Qual que você prefere, Lorena? Olha quantas opções. Leva qual? Leva esse? Esse é o melhor, né? É o seguinte. Eu sempre que vou no mercado, eu nunca vejo o preço aqui assim. Eu sempre vejo aqui, ó. O valor do quilo. Esse grandão custa R$12,90 o quilo. E esse aqui, que é o menor, custa R$11,90. Então, vamos levar dois desses. Leva um de Oreo, um triple chocolate. Não tem branco, não? Não. Tem branco. Eu não gosto de chocolate branco. E ainda bem que não tem Milka branco. Obrigado, Milka. Não, eu quero esse. Eu escolhi esse aqui, o triple chocolate. Qual que você quer? Eu quero o meu Caório. Então... E você não vai comer nenhum pedaço do meu. Você não vai comer nenhum pedaço do meu? Não vou comer nenhum pedaço do seu. Eu vou comer um pedaço do seu. Não vai. O Ítalo é terrível nessas horas de divisão. Porque, sai, eu não quero esse. O meu é o meu Caório. Ele é terrível nessas horas de divisão. Porque ele diz que não vai comer. Mas quando eu abro o meu, ele quer comer o meu. Aí ele quer comer o dele, ele quer comer o meu. E o que ele compra, eu nunca gosto. Ele é muito esperto, né? E aqui o leite condensado famoso do Ítalo, o Alcan. Brincadeira, gente. Isso aqui é a marca do mercado. Ele falou que era francês no vídeo, né? Só o Ítalo mesmo. Ele é a marca do mercado. Só que tá o mesmo preço do Nestlé. Então, não vale a pena. É melhor levar o Nestlé. Mas eu sei que isso aqui tem no Motorhome. Deve ter umas três latas fechadas. Pro Ítalo fazer as palhas italianas dele. Só que não. E uma lata de leite condensado aqui custa 99 centimos. Então, nem é caro. Porque eu lembro que já cheguei a pagar no Brasil quase 5 reais numa lata de leite moço. Então, é tranquilo o preço. Biscoito Maria. É quase um maisena, né? Eu lembro que eu não gostava de comer. Eu preferia sempre o biscoito maisena. Mas como não tem biscoito de maisena aqui. Esse quebra um galho. A gente tá, ó. Adorando. É melhor do que aqueles biscoitos de gema de ovo. Que o Ítalo comprou pra fazer o pavê. E a palha italiana maluca dele. Se tivesse feito com biscoito Maria, teria ficado mais gostoso. E o produto preferido da Lorraine. Gente, o ovo salva a vida também. Ovo vai com tudo. Ovo vai com pão. Ovo vai no almoço. Ovo vai na janta. O ovo resolve qualquer problema. Donete. Ai, meu Deus. Tem quatro. É um potão também, né? Um e 74. E aqui eles tem uns sabores estranhos, ó. De limão. Yogurt de limão. De pêssego. De melancia. Coisa doida. Vamos no demorar. E uma das coisas que mais doem no coração. É a gente não ter o forno. Aqui vende pão de queijo, gente. Mas a gente não tem onde fazer. Isso aqui é vida, gente. A gente ama essa batata. A carne aqui é muito cara. Tem muita opção de peixe e porco. Frango quase não tem, gente. É assim, difícil você achar um frango igual no Brasil. As pessoas comem muito frango e carne de boi. Aqui é porco e peixe. Uma das coisas mais tristes, que me deixa mais triste de vir ao mercado é ter que comprar queijo, gente. Que é uma das minhas coisas favoritas. Mas olha o nome. Queijo Flamengo, cara. Não podia ser outra coisa. Por que Flamengo? E de vermelho a embalagem, cara. Isso não é justo. E outra coisa que a gente come muito também é a Filadélfia. Porque aqui não tem requeijão. Então a gente acaba comendo muito remitivo. Mas é bem caro. Custa 2 euros um negocinho desse. Praticamente 9 reais. Eu acho caro. E isso a gente usa bastante. E a exceção que o Lorraine menos gosta no mundo inteiro. Que é de frutas e verduras. Mas como temos que comer... Caraca, olha que alface bonita, gente. Que isso, olha que linda. Couve, couve, olha. Olha que couve bonita, cara. Parabéns, couve. Depois sou eu que gosto daqui, né? Ele tá sabendo bem. Posso contar um segredo pra vocês? A gente compra brócolis. Mas sabe quem come o brócolis? O Popeye Pingo. É o Popeye Pingo. Não, mentira. Eu como brócolis. Não, a gente come pouquinho. Mas eles comem mais. Eu vou comprar e tudo. As pessoas vão ficar felizes. Nossa, eles comem brócolis. E aqui a gente tem que pesar. Aqui a gente vê o número na plaquinha. Ali tecla 400. E a gente mesmo pesa na balança e já entrega certinho no caso. E olha o abacaxi que engraçado. Eles cortam ao meio. Tá bonito, ó. Amarelão, bonitão. Mas 5,80 euros é mais de 22 reais no abacaxi. É brincadeira, hein, cara? Aqui o ruim é esse. Que tem que tudo multiplicar. 4, 4,5. E essas coisas de hortifruti é difícil pra eu comprar. Porque do lado da loja que eu trabalhava tinha um hortifruti. E eu chegava sempre lá e pedia pros meninos escolherem. Então eles sempre escolheram os melhores pra mim e já me entregavam de mão beijada. Agora pra eu escolher. A fruta que mais me impressionou aqui, olha o tamanho desses morangos. Aqui. Aqui só tem morango gigante, cara. Aqui assim, se tem uma fruta, o que é o morango? Porra, só morango graudão. Olha aqui. Olha o tamanho dele. E custa 1,48. É caro. Eu vou levar essa uva aqui que tá bonita demais. Eu adoro uva. Então sempre pode. De forma normal. E esse aqui a gente compra sempre. Porque a gente consegue fazer pizza de frigideira com ele. Já que a gente não tem forno. Isso aqui na frigideira fica ótimo. Olha essa fruta aqui, gente. Que interessante. É a melana. Diz aqui que ela é mistura de melão, pepino e limão. Só custa caro pra cassete. Custa mais de 50 reais o quilo. Isso aqui é fruta bônus do Frut Ninja, que é a pitaia. Gostosa. Já comi. Mas é caro também aqui. E um pouco, gente. No Brasil, custa 4,99. 5,00 euros um pouco. E uma outra coisa aqui dos mercados, é que eles não dão saco. Então a gente tem que trazer as ecobags. Só que a gente sempre esquece de trazer ecobags, gente. Toda vez que a gente vem no mercado, ou a gente compra saquinho, ou a gente compra ecobag. A gente já tem uma coleção de ecobags no motorhome. E olha que antes da gente sair, a gente ainda brincou. Falou assim, não esquece o ecobag. E a gente esqueceu. O saquinho custa 10 centimos. Então como a gente tá parado com o motorhome aqui fora, não tem problema. Passa as compras pelo caixa e depois a gente bota elas inteiras dentro do carrinho. E já chega no motorhome e arruma. Não tem aquela opção de ficar aqueles montes de saquinha amontoada. E agora? Será que a gente estourou os 50 euros? Passa o palpite. Eu acho que vai dar 55 euros. Tem um, dois, três, quatro, seis, 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 seis. E aí, 50 euros. Mas a gente vai dar 50 euros. Lembrando que isso não é uma compra de mês, gente. Isso é só uma compra da semana. A gente ainda tem algumas coisas nos armários. Então, assim, isso é só pra gente passar essa semana. É estranho colocar assim direto, né? Mas é bom, né? Para o meio ambiente, no final das contas, é bom. Dá 37, hein? Vamos ver. Caraca! Ah, passou! Não, deu minha conta. Se não, deu cinco. Passamos 3 euros. Ele vai dizer que foi a minha Coca-Cola, mas eu vou dizer que foi o chocolate dele. E hoje a gente está filmando porque nós estamos no mercado do shopping. Porque geralmente quando a gente vai em mercado de beira de estrada, a gente nunca vai, nunca vamos dois. Um sempre fica no motorhome, que é o Ítalo, e eu sempre vou fazer as compras. A gente não tem coragem de deixar eles dois sozinhos no motorhome. A gente só deixou aqui porque é o estacionamento do shopping. E falou rápido que começou a chover. E agora olha a mágica que aparece quando a gente abre a porta. Oi, meus amores. Coisa mais fofa. Calma, 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 calma. O que é isso? Oi, Mingo. Espera aí. Ah, papai. Fujão. Oi, seu Fujão. Oi, seu Fujão. Cadê o Fujão? Cadê o Fujão? Oi, Fujão. Oi, Fujão. Oh, meu Deus. Oh, meu príncipe. Ah, Fujão de novo. Volta, seu Fujão. Volta para casa. E o Pingo na preguiça dele, que provavelmente estava dormindo muito, né, Pingo? Ah, que preguiça. Ah, o Fujão. Volta para dentro, o Fujão. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de ter feito essa compra com a gente. E até a próxima. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe seu comentário, sua curtida. Um abraço. Tchau. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal.